e salve galera do meu canal belezinha galera vocês não estão vendo errado é o segundo vídeo do dia hoje opa opa lá vou ver um pode dar o retorno aqui vamos lá na frente né então a galerinha comecei a trabalhar agora na verdade em treinamento é final de semana hoje domingo dia das mães estamos de plantão aqui esse retorninho né estamos de plantão família posso contar nada muito ainda sobre o que eu faço só sei que eu já gravei uns vídeos já vai sair mais na frente do canal é rodando aqui dentro de moçoró atendendo vários pontos é o que eu posso dizer no momento e passar logo os recados família amanhã vai sair o vídeo do da adaptação não é como eu fiz a adaptação passo a passo filmei consegui filmar montei uma estruturazinha lá improvisada e conseguir filmar cada detalhe então galerinha se é novo e chegou aqui por a caja se inscreve no canal peço a todos aí que deixem um like para fortalecer divulgar mais ainda nossos vídeos e o papo de hoje família rapidinho somente para desejar um feliz dia das mães para todas as mães de todos meus inscritos ou até meus inscritos que já são mãe também reduzir aqui que tem um radar de velocidade e o recado que eu quero passar é que vocês valorizem família valorizem quando vocês têm suas mães para quem me conhece pessoalmente sabe infelizmente desde 17 anos não tem mais a minha e é um negócio que só sabe quem passa só sabe quem passa e nunca queiram passar por isso ficar sem sua mãe sai perto do seu chão você não sabe para onde ir o que é que faz ainda bem que eu tive minha esposa a família da minha esposa sempre do meu lado e graças a Deus a gente foi conseguindo viver dia após dia né mas hoje não é para contar histórias tristes hoje é para felicitar e todas né e o conselho que eu dou é isso melhor valorize a mãe de vocês porque infelizmente nada nessa vida é para sempre não só hoje como como em todos os dias dia das mães é todo dia ela é sua mãe todo dia então vamos olhar mais para elas lembrar delas lembrar delas pedir a benção da cheiro da braço porque só Deus sabe o quanto eu tenho vontade de fazer isso todos os dias e não tem a minha mãe aqui para fazer então esses são meus votos aí para o dia das mães do hd motovlog né já já chega aqui no meu destino e encerraria esse vídeo tem mais dois locais aí para atender um aqui na esquina no final da rua e outro entrando à esquerda no final dela e aí é isso aí sinalzinhos aqui aqueles queiminhos a gente corta por não pensar que a gente é doido falando sozinho e aí calo da bexiga e é nóis galerinha o respeito acima de tudo sempre se colocar no lugar do próximo e a gente vai vivendo aí cada dia que passa mais uns finalzinhos estamos na avenida João da Escócia avenida do shopping então foi melhor só vai ter mesmo os cortes da só vai ter os cortes dos semáforos aí né a gente fica calado fica falando no sinal o povo pensa que a gente é doido às vezes pensa que é assalto eu evito os dias de hoje estão meio complicados para a gente estar fazendo coisas simples que a gente poderia fazer antigamente então é nóis família já deixa o like aí não esquece de deixar o like para divulgar nossos vídeos tamo junto valeu falou e fui vai a gente que dorme que sonha que mente que cheira que sua que sofre respira 10 milhões de pessoas que existem no mundo quem eu mais quero abraçar Maria Maria com asENTo do A Tchau, tchau